Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde para quem está assistindo a tarde, mas para mim aqui é bom dia, porque é de manhã, sábado dia 31 de julho e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, vamos acompanhar toda a muvuca aqui, hoje completando uma semaninha morando aqui na casa nova, ainda está aquela zona, sim, muita coisa ainda para montar, para poder tirar então as coisas da caixa, mas deixa eu atualizar vocês aqui de como está todo o andamento aqui da casa, como está a organização, que organização ainda não está nem 50%, mas eu vou mostrar para vocês a realidade, bora lá acompanhar esse vlogão aí. Aqui, já que eu estou na cozinha, o pessoal veio e montou as janelas, essas janelas aqui da cozinha e esqueceram de trazer o filetezinho que vai aqui nos lados, bombim, parece terça-feira colocar, então essa parte aqui está assim. Essa porta aqui da sala, ó, que está assim, eles têm que trocar esse negocinho aqui em cima, como é que eu vou mostrar para vocês? Ó, está vendo esse negocinho aqui, ó? Eles colocaram uns quadrados e o de cá está redondo, está vendo? Daí eu disse que eu queria todos iguais, né? Então, eles vão trocar. Ó, ali está quadrado também. Essas coisinhas, né, gente? Por aqui ainda temos muita bagunça, sim, mas é que essas coisas aqui, ó, são coisas que são dentro do guarda-roupa, dentro daquela sapateira, né, que temos que montar, o guarda-roupa temos que montar e também temos coisa aqui que é dentro do baú da cama, então tudo está assim ainda porque precisamos montar. Só que é tanta coisa, tanta correria que vocês não têm noção, o pessoal do vidro veio aqui, eles ficaram três dias aqui, deixa eu virar aqui, para ficar mais claro, eles ficaram três dias aqui montando e ainda deu todo esse erro, faltou as duas janelas dos banheiros e uma janela dos três quartos veio menor o vidro, então eles vão ter que mandar fazer, não sei quanto que vai vir esse vidro do quarto, mas terça-feira as janelas dos dois banheiros já estarão aqui. Então, esses três dias que eles estavam aqui, a gente ficou empenhado junto com eles nos vidros, por quê? Porque eles estavam fazendo coisas, então tivemos que ficar em cima deles muito, para não acontecer. Teve cantinhos que eles quebraram, arranharam, sujaram a parede, quebraram, trincaram um pedaço, aqui nessa porta aqui, por exemplo, só um exemplo para vocês. Aqui eles quebraram esse pedaço aqui, trincaram a maioria aqui das coisas aqui na janela, tudo trincado, que eles iam batendo sem cuidado nenhum, ali dentro, a parte de dentro toda arranhada, está vendo, então a gente teve que ficar muito em cima deles e acabamos não fazendo quase nada das coisas que tínhamos que montar. Então foram três dias praticamente assim, olhando o pessoal que estava aqui montando os vídeos. Outra coisinha que nós montamos, o banheiro está com a luz apagada aqui, deixa eu acender a luz, deixa eu virar, colocaram o box, ele é todo inteiro, ele vem até aqui, é uma folha só, porém também deu BO nesse vidro do box aqui, ele ficou um tanto assim, mas não sei como eles foram mexendo e conseguiram colocar, né, tomara Deus que saia e esteja bem seguro. Instalamos também o chuveiro ontem, acho que foi ontem esse chuveiro aqui, como eu falei, estamos sem janela ainda do banheiro, então fizemos uma coisa aqui provisória para conseguir tomar banho sem ter aquele vento gelado, porque está muito frio aqui, né minha gente? E aqui no banheiro foi isso, virando para cá a bagunça passa rápido, o lado de cá nós já estamos montando o guarda-roupa, ontem à noite, que foi sexta, né, nós conseguimos acabar esse lado aqui, montamos esse lado aqui, nós já penduramos alguma coisa de cabide aqui, mas ainda falta metade do roupeiro ainda para montar, daí essa parte aqui de baixo aqui, o Zéu está vendo se consegue dar um jeito porque eles quebraram uma mudança, então é isso, minha gente, atualização. E essa aqui é a janela menor, porque vocês não conseguem ver por causa da talba, né, mas deixa eu ir lá. Lá pertinho, eu mostro para vocês, ó, aqui ela não está encostada e essa aqui está encostada, porém, minha gente, olha o vão. Então, isso que eles vieram medir duas vezes as janelas, né, imagina se não viessem, mas fazer o que, né? Perrengues de obras e é assim. E daí, agora o marido foi lá comprar, vê se compra uma... Ai gente, eu não entendo nada dessas coisas, mas tipo uma broca, alguma coisa assim, para fazer o furinho ali onde ele está arrumando o guarda-roupa na talba nova que ele está colocando, no lugar daqui quebrou, sabe? Daí tem que fazer um furo redondinho assim, daí tem que ter um negócio específico ali, ele foi atrás. E daí, é isso, gente, que está rolando por aqui. E essa semana também teve pediatra do Pietrinho, a gente levou ele no médico quinta-feira à tarde e nosso baby, o médico disse que ele está considerado um bebê gigante. Gente, eu fiquei assustada porque ele nasceu super pequenininho, mas ele falou que ele, como é? A medida dele, não sei das quantas lá, dá que ele é um bebê gigante. Então, então tá, né? Meu bebê gigante, fofinho. Ele está pesando agora 5,9 kg e um pouquinho e mediu quantos centímetros? Ele está agora com 5,9 kg e 20 gramas e está com 60 centímetros, minha gente. Meu bebê gigante, coisa mais fofa. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Dá oi para o pessoal, né, mãe? Dá oi para o pessoal. Ai, gente, também outra coisa, ó, vocês viram que ele está com a mãozinha assim, ó, bota a mãozinha direto na boca e de vez em quando dá umas irritações assim nele, fica brabo chorando. Aí o pediatra lá, o médico, né, olhou a boquinha e disse que já temos aí alguma coisinha de dentinho aí pela frente. Parece que vai vim cedo os dentinhos dele. Então, por isso que ele está babando bastante e botando a mãozinha na boca. Meu amorzão! Oi, nenenzinho! Dá um oi aqui para o pessoal! Eu vou cantar para vocês verem como que ele reage. Em tua presença Em tua presença É onde eu quero estar Quinta-feira nós fomos no apartamento e trouxemos o meu rabo de macaco. Ai, tem um gatinho ali. E esse vaso que ficava na porta de entrada. Daí eu tirei as pedrinhas dele para ficar até um pouco mais leve porque foi tenso para trazer ele dentro do carro, hein, bem pesado. E agora eu vou colocar as pedrinhas. Julie vem aqui. Onde é que você vai? Coloquei essa telinha. Já da outra vez estava essa telinha por isso que eu consegui tirar bem a pedrinha sem misturar com aquele barro ali. E agora eu só venho colocando as pedrinhas aqui em cima. Tcharam! Dia de padrinhas! Por aqui vai sair um bolinho. Estou usando esse aqui, ó. Cabo e canela. cafézinho. Cafézinho da tarde. Isso que eu tinha feito em um bolinho, né? Só que tu não sabia, né, amor? Pan, pan, pan. Bananinha, bananinha. Bananinha. Bananinha é bom. Um líquidozinho. Cafézinho, com esse friozinho. O Zéu também comprou essas etiquetas adesivas que já vem escrito assim, ó, Bem fofinhas, né? Conseguindo aí, amor? Conseguindo montar aí? Não dá pra discutir o mundo Então poderoso não Quanto mais palavras Deus mandou Te falar Que tudo vai Passar Vamos tomar um banhão Vamos tomar banho Ih, olha essas pinocas que não falam Vamos tomar um banhão Vamos tomar um banhão Vamos tomar banho Um banhão Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos tomar banhão Ahn, quem vai tomar um banho? Quem que vai tomar banho? Hein, hein nenenzinho? Gostosão da mamãe? Gostosão da mamãe? Quem é gostosão da mamãe? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar! Eu vou pegar, eu vou pegar! Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar! Peguei! 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 Eu vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Dá oi pro pessoal, meu amor! Meu gatão! Meu gatão! Meu gatão! 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 Ah! Meu filho! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Três, quatro! Um, dois, três, quatro! Ieeeeee! Tá fazendo bolinhas? Ai, que coisa uma gostosinha da minha mamãe! Essa é a bichuzinha! Pichu! Pichu! Tchau! 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 Bom dia, domingão. Também nubladinho. Mas o mar tá bem azulzinho. Já tomamos um cafezinho. Agora abri a porta aqui um pouquinho, né? Porque entra um arzinho frio. Eu nem sei quantos graus tá agora. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Às vezes aparece. Não, não tá aparecendo. O Jeff tá uns 15 graus, 16 graus, mais ou menos. Tá friozinho. E o baby já acordou. Vou lá trocar a florzinha da papazinho e começar a preparar o almocinho de domingo. Ó, ontem à noite o Zeus já conseguiu montar essa parte do guarda-roupa aqui. Aí agora tem que ter alguém pra ajudar ele a levantar. E eu não posso, né? Por causa da cesárea. Eu não posso fazer força, pegar peso, né? Então, temos que aguardar alguém que possa vir aqui pra ajudar. E aqui ele já começou a montar a sapateira, tá vendo? Daí achamos essas duas talbas que estavam perdidas, né? A gente fica perdida no meio de tanta loucura assim, né? Aí fica procurando, ó. Encontramos a talba. Agora ele vai dar continuidade. E o baby boy da mamãe está aqui. Ai, gostosão. Oi. Dá oi pro pessoal, meu amor. Ei. Dá oi pro pessoal. Ei. Ó. Vamos brincar? Vamos brincar com a chavezinha? E aí, garoto. Garota, onde é a mamãe? É. Ó. Hum? Um au au que escala montanhas. Dá oi aqui, au auzinho. Tu vai cair aí, garota? Fica andando aqui, ó. Em volta do sofá. Ei. O que você tá fazendo aí? Hein? E aí, safadinha? O que tá fazendo aí? Estamos prontos, sonhos, pra ir dar uma caminhadinha ali embaixo. Olha esse neném mais lindo. De toquinha. No canguru. No canguru, ó. Oi. Vamos passear, meu amor? Vamos dar uma voltinha? Vamos? Ei. Pssiu. Oi. Nós tava saindo aqui agora, daí o irmão do nosso vizinho chegou com uma tarrafa pro meu marido Aprender a tarrafiar, tá ali na frente ensinando, vou lá dar uma filmadinha pra vocês verem. Luana, levando Pietro pra ver o mar pela primeira vez. Né? É, que mar sujo esse. Tem que ser o mar bonito, né? Hein, Pietro? Esse aqui é só pra olhar. Esse aí não é muito bom pra ver, né? Mas vamos ver. Só pra olhar. Não vai dar pra brincar na areia. Não vai chegar o verão, não. Ah, ele vai brincar na areia ali daí. Não vai brincar. Ele vai estar grandinho. Estamos descendo uma rampa aqui, ó. Descer a rampa. E vamos na praia, né, Pietro? Hein? Vai brincar na areia. Vai ser o jatô de areia? E aí, amor? Ainda bem que não tem vento. Qual as expectativas, amor? Tá bem calmo. Olha só essas árvores aqui, que bonita. Essas duas árvores, hein? Gigante. Hoje tá bem estável, né? Porque hoje não tá frio. O frio que deu aqui semana. Deu bastante frio, né? Aqui tem umas casas demolidas, abandonadas. Tem um campinho de futebol na praia ali, hein? É uma praia, não dá pra tomar banho, mas... Própria pro banho, vamos dizer assim. Né, Pietro? É, Pietro não tá nem aí. Só não vai cair aí, tropeçar aí, né? Nossa, o mar pro Pietro. Vamos ver. Vamos ver o mar, Pietro. Olha a areinha fofinha aqui, ó. Areia fofinha. A água tá aqui, tá branquinha. Deve ter siri. Vamos ver se dá pra ver se tem siri ali. Vamos pegar siri hoje. Porque a maré tá baixa, né? A água tá bem branquinha. Ele tá olhando? Não, não tá olhando. Não filmei. Que delícia. É tanta água. É, que vinha do chão. Sono agora, Pietro. Beijão, tchau, tchau. Tá com sono? Quer dormir, seu Pietro? Seu Pietro quer dormir. Olha lá. Viostra aqui, ó. Algumas já estão abertas, né? Ali, ó. Será? Sozinho tá querendo sair. Marível, eletricista, temos. Temos. Metido a tudo. Pedreiro, eletricista, carpinteiro, servente. Tudo um pouquinho. Mestre de roupa, ciliar, limpador, papo em túlio. Capinador, fazendeiro. Agora é pescador. Pescador? Não vai pescar também agora? Ah, capinador tá rafiado. Vamos brincar lá fora. Alô, alô. Acê, eu tô pronto. Viemos aqui no AP, pegar as últimas coisinhas que estavam aqui. Dá mais coisas que estavam no banheiro mesmo, né? Tavam no banheiro mesmo. Shampoo, condicionador, essas coisas que estavam tudo aqui. Ainda no lixo. Um tapete que ainda tá aqui. Tem... Ah, lixerinha a gente já leva, né? Lixerinha. Tô sujinha. Aí vai ficar só mesmo a pia aqui, que a gente tirou o marmite que eu mostrei pra vocês, né? E daí tem que pegar isso aqui e depois a gente vem pra fazer uma faxinha. Aí deixei aqui o meu móvel, a vassoura. E... O aspirador tá aqui. E daí falta também tirar o ar-condicionado. E daí... Tudo ok. Pegamos um lanchinho aqui pra comer no carro. Tchau, tchau, tchau.